MÚSICA Eis que a muito ilustre casa de Avis se acha no ocaso da sua grandeza. O V Império e a união dos reinos ibéricos foram sonhos quiméricos que se esfumaram no porvir dos séculos. Mães de uma figura impar e de redeira representante do venturoso rei a que cuidamos, a sereníssima senhora infanta Dona Maria de Portugal, uma princesa nascida para elevados destinos, que muito perto esteve de singir a coroa real, mas fadada para grandes penas e vítima dos reais interesses do rei seu irmão. Devotou a sua existência ao estudo e à proteção das artes e da filantropia. Nunca conheceu os prazeres do amor, sequer as ternuras da maternidade, e aceitou uma vida incompleta. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Amém. 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 Amém.